Aplausos 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Só peguei... Quem sabe que ia passar? Não, mas deu lá no guia. Ai, o laranja. Vai virar susto. Quem sabe, bateu. O Dixon. Aplausos Aplausos Vou botar segundo tempo, primeira marca Aplausos 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 Obrigado. 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 Estamos aí então para o final dos primeiros 90 minutos. Obrigado. Fichou. Fichou. Ferechismo. Falei. 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 Eu tive um vestido de medo. Obrigado. Falei. 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 Aplausos 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 Viver! Viver! Olha a polícia! Viver! 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 Eu vou fazer uma violência. Foi o oito da uma volta de Corsair, o Salvo. Aplausos! 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 Aplausos 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 Rude Aplausos 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 . 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